No dia 16 de janeiro de 1907, o diário registrou que os cangaceiros estavam preocupando as autoridades. Aterrorizando os sertões estava o bando de Antônio Silvino. Forças policiais da Paraíba e do Rio Grande do Norte foram mobilizadas para perseguir o grupo. O capitão Carlos Formel informou, através de carta, que estava no encalço dos cangaceiros. Durante todo o mês, o jornal divulgou notícias sobre a atuação das volantes. Ao longo das décadas seguintes, o combate ao cangaço seria um tema comum no cardápio de assuntos oferecidos ao leitor. No primeiro registro do ano, o diário sinalizava que um dos companheiros de Antônio Silvino havia sido preso no interior de Pernambuco. Perseguido pela força volante, apresentou-se há poucos dias ao delegado de Bom Jardim, o célebre cangaceiro Barra Nova. Durante o tempo em que fez parte do grupo desse fascínora, tornou-se célebre pelas suas perversidades. Em São Vicente, na ocasião de um ataque do grupo, foi Barra Nova quem atirou no sargento José Pedro, subdelegado local. Antes de Lampião, ele era o cangaceiro mais famoso e seu apelido mais conhecido foi Rifle de Ouro. Nascido no dia 2 de dezembro de 1875, em Afogados da Engazeira, Manuel Batista de Moraes entrou para a história como Antônio Silvino. Durante 16 anos, driblou a polícia, praticou saques e assassinou inimigos, mas era tratado pelos poetas populares como um herói, por respeitar as famílias. Ainda jovem, integrou o bando liderado por seu tio, Silvino Aires Cavalcante de Albuquerque. Com a prisão deste em custódia, assume o comando e muda o nome e sobrenome, homenageando o parente. Antônio Silvino entrou para o cangaço aos 21 anos de idade, com o irmão Zeferino, depois da morte do pai, Batistão do Pajeú, em plena feira de Afogados da Engazeira, em dia 3 de janeiro de 1897. Procurado pela polícia, Batistão ousou entrar na cidade no dia mais movimentado da semana e foi alvejado por um tiro de bacamarte disparado por Desidério Ramos, desafeto e contratado pelo coronel Luiz Antônio Chaves Campos, chefe político local. Silvino e o irmão juraram vingar a morte do pai, assaltando e matando todos os que colaboraram com o mandante do crime. Para o sertanejo não havia justiça. Se um parente era morto, de imediato lhe sobrevinha o direito de pôr fim à vida do assassino. Por vezes, essa vingança implicava em cruzar um punhal à cintura, portar rifle e munição, usar um chapéu de couro de aba batida. A cada crime não punido pelas instituições policiais e judiciárias, em regra, lançava-se a semente de um futuro bandoleiro profissional. Mesmo tendo participado de um ataque à usina Filonila, em 1899, no qual resultou na morte de uma menina de 13 anos, filha do coronel Antônio dos Santos Dias, a fama de Antônio Silvino apenas cresceu como bandido-cavalheiro. Em 1903, o Jornal Pequeno do Recife publica a sua foto. No ano seguinte, Francisco das Chagas Batista lança o cordel A Canção de Antônio Silvino, que teve grande vendagem. A invencibilidade de Silvino terminou no dia 28 de novembro de 1914, quando ocorreu o seu último tiroteio com a polícia. Atingido no pulmão direito, conseguiu se refugiar na casa de um amigo e disse que ia se entregar. Da cadeia de Taquaritinga seguiu, dentro de uma rede, até a estação ferroviária de Caruaru, onde um trem especial da Great Western o levou para o Recife. Uma multidão o aguardava na casa de detenção. Antônio Silvino tornou-se o detento número 1122, condenado a 239 anos e oito meses de prisão. Em 4 de fevereiro de 1937, depois de 23 anos, dois meses e 18 dias de reclusão, foi indultado pelo presidente Getúlio Vargas. O ex-rei do cangaço morreu em 30 de julho de 1944, em Campina Grande, Paraíba, na casa de uma prima. O ex-rei do cangaço morreu. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal